Eeeeee, vieram três pra bater no negro, trouxeram faca por retifação Viveram três pra bater no negro, trouxeram faca por retifação Eeeeee, você não sabe o que pode bater no negro, você não sabe o que pode bater no negro Troca a mão pelo pé, o que é que vai fazer? Boa velhinha, a primeira verdade